Meu cilindrada, afirma, invade os baile Diabercomb, Hollister, a irmã nero postale Meu cilindrada, afirma, invade os baile Diabercomb, Hollister, a irmã nero postale Moné de grife, Kiki Silvio, Nike é 12 mola Cordão de ouro, Mizuno, novas minas mais da hora De vestidinho coladinho, elas são cobiçada Ela exala o seu jeitinho, né recalcada Nós é os menino, quer do kit, Zalu, two, one, two Desce da nave da Gabi, vinte ou da R1 De Cavazaki, de C4 ou de Santa Fé É ousadia, nós é isso, então vem mulher Vem toda, tudo eu te desejo e te quero sempre Vem ostentando, a vibe é nossa, a matinê é quente Meu cilindrada, afirma, invade os baile Diabercomb, Hollister, a irmã nero postale Meus cilindrada, afirma, invade os baile Diabercomb, Hollister, a irmã nero postale Moné de grife, Kiki Silvio, Nike é 12 mola Cordão de ouro, Mizuno, novas minas mais da hora De vestidinho coladinho, elas são cobiçada Ela exala o seu jeitinho, né, recalcada Nós é os menino, quer do kit, Zalu, two, one, two Desce da nave da Gabi, vinte ou da R1 De Cavazaki, de C4 ou de Santa Fé É ousadia, nós é isso, então vem mulher Vem toda, tudo eu te desejo e te quero sempre Vem ostentando, a vibe é nossa A matinê é quente Meu cilindrada, afirma, invade os baile Diabercomb, Hollister, a irmã nero postale Oi, 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 oi